Noite Azul Sem igual Deus nos dê Um feliz Natal Nosso lar Está cheio de luz Mais na terra Nas seus Jesus Tocam os sinos de Natal Lá na catedral Pro meu lar Que é meu anão O que dirão o Senhor Noite Azul Sem igual Deus nos dê Um feliz Natal Nosso lar Que está cheio de luz Mais na terra Nas seu Jesus O que é o差 Que está cheio de luz Nós nos dê Um feliz Natal Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Pois, na terra, nasceu Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto